Ai, ai, partiu escola Colé Colocou, colé O que que você tá olhando aí, seu mosquito velho? Cara de pepino, sai daqui, ô Ah, nem era meu tipo mesmo Brigadeirinho, vou cobrar, só vou cobrar Não, depois eu como, leve 5, pague 10 Estes trem tudo vencido, Su Ah, era só um menino normal mesmo Oxi, perdeu o todo Bota aqui, seu canalha O que você tá olhando aí, seu mosquito velho?